É o seguinte galera, como vocês estão muito animados, e eu tenho certeza que vai todo mundo continuar muito animado, a gente acabou de convidar vocês pra fazer uma balada com a gente. Quem quer fazer uma balada comigo? Mas pra isso a gente não precisa sair daqui. Porque a gente chama o DJ, o Camarote do Filho dos Rebeldes. A gente garante muita diversão e animação, e com vocês os nossos maravilhosos bailarinos! E aí 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 Estão curtindo essa noite Que vocês estão curtindo, sabe o que isso significa? Que vocês são rebeldes Eu sou rebelde de vocês Agora chegou um momento muito especial da noite Eu queria chamar alguém pra dançar no palco comigo Vamos na olhada Ali, vocês viram quem é? Bom, enquanto ele não chega aqui Eu queria aproveitar pra agradecer Vocês estão participando do DVD hoje à noite Olha que felicidade gravar o DVD aqui com vocês E ele já tá aqui Que estiloso ele Qual seu nome? Gustavo Gustavo da onde? Eu vim? São Paulo São Paulo, palmas pro Gustavo Será que o Gustavo tem coragem de dançar até o chão comigo? Chão, chão, chão